Bom, dentro da escolha profissional que você faz, principalmente quando você é jovem, tem vários fatores que você analisa. Eu tenho formação em fisioterapia já, sempre gostei muito da área da saúde e sempre gostei muito de lidar com pessoas. A parte de retorno, a parte de ter esse contato, de poder ajudar, de auxílio ao próximo, isso é muito legal. Dentro da área que eu trabalhava, eu já trabalhava com isso, já gostava e sempre me interessei pela função de bombeiro. Quando tive a oportunidade, ingressei e hoje gosto muito do que faço. Gosto principalmente da parte de ajuda, quando eu posso ajudar alguém, quando eu influencio de alguma maneira para que aquela pessoa possa ter um bem-estar ou possa sair de uma situação difícil. E principalmente, não que a gente espere, mas quando a gente tem esse retorno, esse agradecimento, é fantástico. E só poder te agradecer, dizer que de alguma maneira tu influenciou para que ela continuasse viva ou alguma coisa assim, isso é muito bom. Não há salário que pague, não há palavra que descreva isso, isso é fantástico. Viva Bem está de volta, você acompanhou o depoimento de bombeiro, homenageando hoje o dia do bombeiro. Voltamos aqui com a Tati, ela já montou um pouco da torta para você ver como fica, mas ela vai montar mais camadas, né Tati? Isso, para a gente poder finalizar. Tá. Só, eu gosto de quando começar, já começar com o creme para o pão não ficar deslizando. Então eu joguei um pouquinho de creme e fui fazendo as camadinhas. Tá. O pãozinho está bem fresquinho, se desmanchando aqui. Ai, que delícia. Assim que fica bom. É, está bem... Então é sempre uma camada do pão, uma camada do pâté. Uma camada do pâté. Se quiser deixar, quando faz aquele ensopadinho ali, deixar uns camarõezinhos ir salteando pelo meio, para quando a pessoa morder, morder o camarão, também. Aqui eu preparei uma coisa assim para ficar bem sutil, para não ficar aquela, assim, pesado, né? Para sentir que é um pâtézinho de camarão mesmo. Daí já vai fechando. Tá. Bem coberto mesmo, né? É, tem bastante. Pode ver que dá para fazer mais um, o que deu aqui. Mas é porque eu fui exagerada mesmo. Aham. Outra camadinha de pão. Não precisa molhar ele, porque quando ele esfriar, ele já vai ficar bem... Tá. Molhadinho. E o gosto dele é molhadinho mesmo, né? Isso. E não fica aquele aspecto de pão, a gente fica com aspecto de torta mesmo. É, é uma tortinha. Quando faz ele naquela forma de fundo removível, fica legal você colocar ao redor bolacha salgada. Tem umas bolachas de palitinho. Não tá. É, tem um... Que daí você bota o palitinho, bota a fitinha, fica assim... Fica decorado, né? Para algum aniversário. O homem, que geralmente não gosta daquela história de bolo de aniversário, aí bota e fica um prato salgado. Perfeito. Por fim, a última camadinha. Mais uma. Mais uma. Ficou bem recheado. Realmente sobra, como você disse, vai sobrar para poder comer numa bolachinha, numa tartinha. Se quisesse ter feito também dois pães e fazer uma tortona só, ia dar uma torta bem grande. É, fora não vai, com certeza. Não, não. Dá para aproveitar todo esse pateio. Sobrou um pãozinho de ontem, coloca no forno, faz uma torradinha. Uhum. Eu, o que eu, o meu objetivo quando você me convidou, eu logo pensei assim, poxa, tem pessoas que, eu sei que vão ligar, vão querer que eu faça, mas tem gente que gosta de fazer um agrado em casa, assim, né? Sim. Eu mesma, outro dia, fui fazer um curso para fazer um jantar romântico, dia dos namorados. Para o meu namorado, para o meu marido. Claro. Aí depois eu coloquei as fotos no Facebook, todo mundo, ah, mas também aquela cozinha. Não é, é porque você quer fazer e faz com amor. Eu e a minha irmã fizemos, aí uma na casa, uma ligando para a outra, e aí, já fizesse tal coisa já, deu, deu certo, deu, meu, não, não deu, o dela deu mais certo que o meu. É mesmo, é, não precisa ter só o dom, você aprende também, né? Tem que querer. Então, assim, é gostoso fazer por prazer mesmo, né? De cozinhar. Daí agora a gente só vai dar uma limpadinha, porque faz lambança mesmo. Ele tá, como ele tá quente, ele acaba se desmanchando. O ideal mesmo era que ele tivesse bem frio já, né? Só para deixar também a forma bonitinha, limpinha, tira o excesso do creme que caiu, né? Do pâté. Daí agora a gente só vai colocar uns tomatinhos cerejos. Vai decorar. É, usar um pouquinho de amor. Aham. Colocar um tomatinho cerejo para dar um charme. E o camarão, isso. Eu vou acabar pegando ele com a mão mesmo para poder modelar direitinho, né? Tá colocando um para um ladinho, outro para o outro. Vamos botar esse que ficou mais fechadinho aqui. Ah, que lindo que fica. E eu, como eu sou fã da batata palha, uma batatinha assim a gente joga ao redor. Sim. Para dar uma... Um acabamento. É. Um acabamento e acrescenta um sabor também. É, e fica. É, uma crocância. Uhum. Se quiser jogar ao redor. Tá lindo. Ao redor. É o capricho, né? Nessa hora. Não basta só fazer. Tem que ter o capricho, porque como eu falei no começo, a gente come com os olhos. Pessoal, uma tortinha assim bem montada, já dá vontade de experimentar. É, é. É bem assim. Então, tá finalizada a nossa torta fria de camarão. Olha só, que linda. Agradeço a minha tia Lourdes que me deu a receita. Tá lindo, Tati. Muito obrigada. Eu vou experimentar, o programa já tá acabando, mas pode ter certeza que eu vou experimentar agora. Só um recadinho final. Não deixe de participar da promoção, casamento dos nossos sonhos e de bem comigo. Entra no site da TVMCA, acessa a barrinha lá, promoção, lê o regulamento e se inscreve. Você poderá ganhar o casamento que sempre sonhou e também conquistar o corpo tão desejado. Se você é gordinho demais, vai emagrecer. E se você é magrinho demais, vai engordar de forma saudável. Não perca tempo. As inscrições se encerram. No De Bem Comigo, 19 de julho, encerram as inscrições. E no casamento dos nossos sonhos, 31 de julho, pois 16 de julho, os três casais pré-selecionados estarão ao vivo aqui no Viva Bem. Então, conheceremos o grande vencedor. Viva Bem, infelizmente, tá acabando. Passa tão rápido. Obrigada. Hoje foi um programa quase família. Minha filhada desfilou. A Tati, uma amiga de tantos anos, veio preparar essa torta deliciosa. Que bom que eu tive a sua companhia. Amanhã temos mais Viva Bem. E eu conto com você. Um beijo no coração e até amanhã. Um beijo no coração e até amanhã. Um beijo no coração e até amanhã.